Hoje nós vamos conversar sobre sistemas de selagem para turbinas a vapor, também muitas vezes chamados de Grand Seal. São sistemas que impedem a entrada de ar ou saída de vapor da turbina. Nossa turbina é composta, então, por um sistema de entrada e saída de vapor. Provavelmente, em uma turbina de condensação, você vai ter entrada de vapor superaquecido e saída de vapor exausto numa pressão inferior atmosférica. A turbina também pode ser uma turbina de contrapressão, onde a saída vai ser uma pressão acima da pressão atmosférica. E, por fim, evitar a contaminação do óleo de lubrificação dos mancais. O vapor que está saindo, principalmente do mancal de alta pressão, do mancal esquerdo da turbina, ele pode chegar a contaminar a turbina, o sistema de óleo de lubrificação da turbina. Água e óleo não combinam. Então, o resultado de um óleo contaminado com água é, dentre outras coisas, corrosão no sistema de mancal, alteração de viscosidade, enfim, é um grande problema para a turbina se ela começar a receber condensado do sistema de vapor. As normas que regem os sistemas de selagem são duas normas principais, a API e a NEMA. No caso aqui que a gente está falando de turbinas de uso geral, a API 611 e a NEMA SM22. Para turbinas de uso especial, a API 612 e a NEMA SM23. Vamos agora dar uma olhadinha em alguns modelos de selagem para máquinas de condensação. Turbinas de condensação total, por exemplo. Não necessariamente condensação total, mas extração e condensação também podem seguir esse tipo de selagem. A primeira selagem que a gente tem é a selagem que a gente chama de selagem manual. Na verdade, essa selagem já não é permitida pela norma API 612. Mas máquinas antigas, máquinas da década de 60, década de 70, elas podem ainda possuir esse sistema de selagem, porque na época era permitido. O que a gente tem aqui, basicamente? O nosso sistema de selagem, composto por um vapor de pressão intermediária, a gente vai pegar e emitir esse vapor para dentro da turbina, para cá, para cá. Lembrando que esse vapor é admitido quando a turbina está parada, porque a norma pede que a própria turbina, quando estiver em operação, ela própria faça a selagem da máquina. Então o vapor vai sair nessa direção. Excessos de vapores são controlados por essa válvula aqui. Então o que acontece? Se a gente tiver muito vapor, é possível abrir essa válvula e alinhar parte desse vapor para o sistema de condensado. Os sistemas onde o API 612, última versão aí, já é válido, eles são basicamente sistemas já automatizados. Então o que a gente tem aqui? Quando a turbina é parada, o vapor intermediário, ele vem e alimenta os dois lados da turbina. A gente tem aqui um transmissor de pressão, que vai ler a pressão que está nesse header, e fazer o controle em um controlador indicador de pressão. O sistema anterior, ele é composto de duas chaminés. Nesse caso aqui, nós não temos as chaminés. O API 612, ele comenta que um sistema de condensação deve ser introduzido na turbina para evitar com que esse tipo de vapor contamine os mancais de lubrificação. Os incondensáveis, então, são separados dentro do permutador e seguem para uma bombinha de vácuo ou até um sopradorzinho de ar. E agora a gente vai estar falando sobre a selagem de máquinas a vapor de contrapressão. Qual que é a diferença aqui? A diferença é que essas máquinas de contrapressão, elas não têm a geração de vácuo. Por último, o último estágio do sistema dos labirintos, envia o condensado para captação da rede de descarte, e nós temos aqui as chaminés, onde a gente consegue verificar como que está a parte de selagem dessa máquina. Se estiver saindo muito vapor, que é evitar com que se use uma tubulação ou header de baixa pressão, onde a própria máquina aqui, ela captura os dois sistemas de selagem e envia para uma controladora de pressão. Uma controladora de pressão. O que essa controladora vai fazer? Essa PCV é uma válvula autopilotada, como a gente consegue ver aqui. A saída também do vapor, depois os labirintos, segue para a mesma estratégia, onde a gente vem para um condensador. O PLC vai executar o cálculo e o controle da válvula que vai injetar a água. Vamos notar que a gente ainda tem uma PSV aqui. No caso de sobrepressão, a PSV vai abrir. Temos o sistema de condicionamento da turbina, a gente abrindo para a atmosfera para fazer o aquecimento do trecho.